Olá, olá pessoal, olá a todos, estou aqui de volta, vamos começar mais um vídeo, e antes de começar, eu acho que vou começar agora nos vídeos, não vai ser um tutorial nem nada, mas eu acho que eu posso começar só a explicar um pouquinho do que eu estou fazendo no desenho, porque talvez quem vai encontrar o vídeo provavelmente goste de desenho, eu imagino, porque seria o motivo principal porque alguém poderia querer ver meus vídeos, então pensei em só dar uma explicada no que eu estou fazendo, rápido, não vai ser um tutorial, às vezes lá na frente dá para fazer alguma coisa mais focada em desenhar, em arte, em dicas, em o que quer que seja, mas pelo menos no começo aqui dá para dar uma ideia, então, eu decidi que eu vou continuar com esse desenho, com essa pintura, porque ela está muito básica e eu gostei da cara desse sujeito aqui, acho que dá para fazer um retrato legal, então eu quero refinar ele mais, talvez colorir, então eu vou continuar com esse desenho, provavelmente nos próximos vídeos. E até agora o que eu fiz foi o seguinte, até agora eu coloquei aqui, foi só pegar o formato principal do sujeito, capturar as proporções dele, e começar a colocar as formas principais, que seriam as formas mais proeminentes, digamos assim, então, por exemplo, aqui ó, essa parte aqui do rosto tem esse triângulo que forma aqui, você percebe que a bochecha dele é bem para baixo aqui, tem uma queda e ele tem esse osso aqui da maçã do rosto bem proeminente, eu criei esse triângulo, que é uma das feições principais dessa pessoa, e aí, nesse momento aqui, o que eu estava até, nesse momento foi, você capturar essas coisas principais, então, esse arco aqui ó, que faz das rugas da testa, essa inclinação aqui do olho, tá vendo, tem tipo uma linha aqui ó, que inclina o rosto, tem essa parte aqui de baixo ó, que encontra com esse triângulo, isso aqui são todos detalhes que você, à medida que vai estudando e você vai pegando, quem faz caricatura sabe muito bem como é que é isso, mas no meu caso eu não exagero tanto essas coisas, eu só dou uma leve estilizada. Então, até aqui nesse momento foi isso que eu fiz, tentar capturar essas feições principais. E agora, o que eu vou fazer, provavelmente eu vou levar esse vídeo todo fazendo, é começar a refinar essas coisas todas. Um exemplo é, aqui perto do rosto dele, ele teria que ter aqui ó, um outro vinco aqui mais forte, que é esse aqui ó, tá vendo, se você olhar aqui a boca dele, ó, ele tem um tracinho aqui para baixo, tá vendo, e aqui não está capturando perfeitamente isso, então, provavelmente tem que fazer isso aqui assim, e jogar um pouquinho para baixo, e provavelmente a mesma coisa do outro lado. Então, agora o que eu vou fazer é refinar isso, ó, aqui no nariz também ó, tá vendo, no nariz ele está fazendo assim, enquanto que se você olhar aqui, ele tem um nariz mais arredondado, então eu teria que capturar isso aqui ó, fazer o nariz dele mais arredondado também, para ficar mais próximo das feições dele lá. Então, é isso que eu vou fazer agora, quando a gente nesse vídeo todo vai ser refinando essas feições todas, e é chegar a um ponto em que eu acho que está próximo o suficiente, e aí é partir para as cores. Mas, é isso, nesse vídeo vai ser isso, em questão de arte, é isso que eu vou estar fazendo. Agora eu vou falar sobre o que eu andei pensando sobre esse vídeo, desde que eu fiz o anterior. E é assim, quando você trabalha com, quando o seu trabalho principal é criar conteúdo, conteúdo para a internet, você meio que entra num modo de pensar nas coisas, em que tudo meio que vira conteúdo, tudo vira alguma coisa que você pode fazer, para mostrar, ou então tipo, ah, como é que eu vou fazer isso aqui dar certo? A gente tem muito dessa mentalidade de fazer a coisa dar certo, porque você trabalha com isso. O meu trabalho é criar conteúdo, no meu caso, conteúdo erótico, mas quando você trabalha online, você já acaba pensando, está tudo, pode virar alguma coisa, mas o que pode virar? Então, tipo assim, quando eu terminei o último vídeo, eu fiquei muito, ah, o que que eu vou fazer esse vídeo? O que que as pessoas gostariam de ver sobre esse vídeo? O que que eu poderia falar que seria interessante, e poderia chamar a atenção das pessoas e tal? E meio que eu parei e pensei assim, esse não é o motivo pelo que eu comecei a fazer os vídeos, porque pelo menos o que eu vou fazer nesse vídeo até agora não foi isso. Como eu expliquei no negócio, foi uma parada meio pessoal, parada da minha terapia, tarará, tem toda essa realidade que eu comentei com vocês. E isso me fez pensar assim, então peraí, realmente eu tenho que pautar esses vídeos sobre o que que eu acho que pode dar certo, ou o que que pode o algoritmo achar legal, ou o que que outras pessoas podem achar legal, não é isso que eu quero fazer. Então isso me fez pensar, tá, se eu não vou seguir esse padrão, que é basicamente o que eu sigo, o que eu faço de trabalho online, que é pensar o que que pode ser interessante para os outros, o que que meu golfe foi, vou fazer o que que é interessante para mim. O que que me fez querer começar com esse vídeo em primeiro lugar, falar com esse em primeiro lugar? E foi essa questão da terapia lá, de autodescobrimento, tarará, tal. Mas antes disso, há muito, muito tempo atrás, eu já tinha tido uma ideia de fazer um vídeo em algum momento, fazer algum tipo de vídeo, mas a ideia era diferente, era um outro motivo, e eu vou explicar para vocês qual que é esse motivo, e eu acho que é meio que o caminho que eu vou seguir agora nesses próximos vídeos, pelo menos até alguma outra coisa aparecer, ou o vídeo tomar um outro caminho, ou o que quer que seja, mas eu acho que é um bom ponto de partida. E para explicar onde é que eu cheguei nessa ideia que eu vou explicar, foi o seguinte, como eu tenho que começar meio lá atrás, mas se você está aqui é porque você está querendo ouvir. Então, eu vou falar mesmo. Eu, quando tinha 18 anos, vamos colocar que a gente começou a minha vida com 18 anos. Não é, a gente sabe que não é, mas a vida adulta começou com 18 anos. Para muita gente não é, mas vamos colocar assim. Quando eu estava com 18 anos, eu estava, como é que eu estava? Eu não tinha segundo grau, não tinha completado segundo grau, meu pai não estava em casa, não morava com a gente, eu tinha separado da minha mãe, e eu não tinha nenhum tipo de formação acadêmica, não tinha nenhum emprego, a nossa família tinha emprego, eu tinha uma locadora, quando eu era mais jovem, e essa locadora faliu, como muitas locadoras faliram, durante o período lá, que eu não estou lembrando exatamente a data aqui agora, mas eu não vou ser um negócio de velho, porque todo velho faz isso. Ah, não, foi em 2000 e... Não, eu não vou fazer isso. Foi um bom tempo. Não vou ficar lembrando a data exata não, porque isso é chato. Mas foi um bom tempo atrás, e aí falhei as locadoras tudo, e eu fiquei nessa situação, meu pai não estava em casa, eu e meu irmão, na verdade, ficamos nessa situação. Meu pai não estava em casa, minha mãe também não... Minha mãe sempre foi trabalhando no próprio negócio, na locadora, ou trabalhando em casa. Eu e meu irmão, sem nenhum tipo de formação, e... E o que sobrou para mim foi procurar algum tipo de trabalho, algum tipo de trabalho que pudesse aceitar alguém sem formação. E eu procurei vários, e não acontece. Encontrar trabalho não é fácil, principalmente quando você não tem nenhum tipo de formação. E eu acabei de me parar, trabalhando num quiosque, atendendo, servindo gente no quiosque. O que não tem nada errado, não estou falando mal desse tipo de serviço, não. Mas é um trabalho muito pesado, se alguém já trabalhou em... Negócio é bem diferente de você ser garçom, por exemplo. É uma coisa bem diferente, trabalho muito mais pesado, você tem que colocar a mesa na praia, você tem que subir em gradado. É um trabalho bem pesado. E eu estou falando, isso não é para, tipo, tentar... Tenho pena de mim, ou algo assim, porque eu sei que tem muita gente que tem a vida muito mais difícil do que é que eu tive. Tipo, absurdamente mais difícil. Então, não é esse o meu objetivo. O que eu quero dizer é só que eu estava numa situação, eu e meu irmão, que a gente não tinha nenhum tipo de... perspectiva de vida. Eu não tinha, tipo, ah, eu vou fazer isso, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Eu não tinha muito por onde, a gente não tinha muito por onde começar, a gente não sabia por onde começar, a gente não estava preparado para aquela situação ali. e eu sei que passou muito tempo, eu consegui mudar de emprego, consegui trabalhar num outro, consegui um trabalho na indústria de confecção, e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e a gente foi melhorando de vida. Eu não vou contar toda essa história agora, talvez num outro momento. Mas o que acontece é, a gente saiu de trabalhar no quiosque, num quiosque de praia, num trabalho muito pesado, e trabalhou muitas horas, para trabalhar num trabalho que não era de quiosque, não era tão pesado quanto o trabalho de quiosque, mas que era muitas horas de trabalho, como todo brasileiro, só trabalhando muito, 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 e a gente não tinha, quando trabalhava no quiosque, a gente estava lutando para ter o dinheiro para comprar comida, então a gente conseguiu sair dessa situação, mas a gente ainda estava sempre na luta para ter dinheiro para pagar aluguel, para ter dinheiro de pagar conta de água, conta de luz, como todo brasileiro. Todo brasileiro sofre isso, e a gente estava nessa mesma situação. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um trabalho que eu não tenho mais essa preocupação, eu sei que as minhas contas vão ser pagas, que eu vou fazer o suficiente para pagar minhas contas, não estou rico nem nada, mas eu sei que essa situação eu não estou, eu estou numa vida, comparativamente, a tudo que eu tive até hoje, uma vida confortável. E aí, quando eu paro para pensar que eu consegui isso, sem nenhuma formação de escolaridade e sem herança, sem nada disso, eu paro para pensar o quanto isso é improvável, porque tem gente que tem essa mentalidade, que pensa, não, se você trabalhar o suficiente, você sai, não sei o que, você clara, é só você dar o sangue e tal, e a verdade é que não é garantido não, cara, a vida não é assim, a vida não é justa, o nosso sistema financeiro não é justo, você pode muito bem trabalhar a vida inteira e não conseguir nada, você pode fazer tudo certo e as coisas simplesmente não acontecerem, você pode ficar doente, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um gasto inesperado com a família, não existe garantias, entendeu, eu já ouvi isso uma vez, foi algum ditado que falou assim, você pode fazer tudo errado e as coisas, você pode fazer tudo certo e as coisas ainda vão dar errado, porque essa é a vida. Então, eu não estou falando isso para dizer assim, ah, caraca, trabalhei para caramba, saí dessa merda e tal, eu só quero dizer que eu saí da condição que eu estava e estar na condição que eu estou hoje é uma coisa muito improvável de acontecer e olhando para trás hoje, eu vejo que teve dois motivos, teve duas razões de por que que eu consegui isso, por que que eu e meu irmão a gente conseguiu sair dessa situação e primeiro foi muito trabalho, mas mais do que tudo foi sorte para caramba, eita, não sei se eu nem posso falar palavrão no YouTube, eu acho que eu não posso, mas bom, foi muita sorte, sorte para caramba mesmo e eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, no momento certo e tudo, se eu não tivesse feito nada, se eu não tivesse trabalhado, você pode, nada acontece, você tem que trabalhar, mas trabalhar não é garantia que vai dar certo, você ainda precisa de muita sorte na vida para alguma coisa dar certo e o que eu pensei foi que tipo assim, se eu pegar e explicar essa história toda, explicar como que eu faço o que eu faço hoje, como que funciona o meu trabalho, como é que eu cheguei à condição de poder fazer o que eu trabalho hoje para viver, pode ser que uma outra pessoa, um outro artista, um outro menino ou menina, alguém que esteja por aí, um jovem que está querendo mexer com esse tipo de coisa, não precise ter tanta sorte quanto eu tive, porque nada disso foi planejado, eu não vou dizer que eu cheguei onde eu estou hoje e não é que eu sou milionário, não estou querendo dizer ah, cheguei onde eu cheguei, olha tudo o que eu tenho, não é isso, sou só normal, sou só que tenho uma vida normal, mas que eu não passo o tipo de aperto que eu passava há 15, 16 anos atrás. Então, eu pensei, se eu puder contar, dividir um pouco disso, dessa história, talvez alguém que estiver nessa mesma, com essa mesma ideia ou com esse mesmo, ou que queira tentar isso, como eu disse, não é garantia que vai dar certo, porque envolve muita sorte, para tudo envolve muita sorte, só trabalho não garante nenhuma, mas às vezes, se a pessoa souber de algumas coisas que aconteceram comigo, ou como que eu fiz alguma coisa, às vezes você precisa de um pouco menos de sorte, você não vai precisar de tanta sorte assim mais, e pelo menos abre essa possibilidade para outros, outros brasileiros, aí outros artistas que querem seguir esse mesmo caminho, ou que tem vontade de desenhar esse tipo de coisa, ou que, ou simplesmente querem uma oportunidade em algum ramo que não precise de tantas barreiras de entrada, porque isso é uma parada de arte, fazer arte é uma coisa que você não precisa, ninguém precisa de ver o seu diploma para ver quando você faz um bom desenho, ou uma boa música, ou o que quer que seja, uma boa música, uma boa pintura, é uma boa música, e uma boa pintura, independente do diploma que você tem, então arte é uma coisa bem, arte é uma coisa muito democrática, quando é bom, é bom, independente de quem fez, ou o que quer que seja, e, então é isso, trocando minutos, é para aí que eu fui, a minha cabeça foi pensando no que fazer em seguida com esses vídeos, com esse canal, é tentar talvez contar um pouco dessa história, de como eu cheguei até aqui, as coisas que aconteceram nessa jornada comigo, as coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que eu fiz que deram certo com cagada, as coisas que eu fiz que não deram certo, os sustos que eu tomei, que as pessoas podem evitar de tomar, hoje sabendo que isso pode acontecer, vão haver outros sustos, qualquer pessoa que queira entrar numa jornada como essa de viver de arte, vai ter outros sustos, vai ter outros problemas, mas às vezes é uma menos, é um susto a menos que a pessoa pode tomar, então, meio que é essa a minha ideia, durante os próximos vídeos eu vou explicar como que eu entrei nesse ramo, o que que eu aprendi, onde é que eu bati com a cara na parede, o que que foi um problema, como é que eu fiz para resolver os problemas que apareceram, o que que eu acho que eu fiz de certo por sorte, o que que eu acho que eu fiz de certo porque eu tive a ideia mesmo de fazer e acabou funcionando como eu imaginava, e é isso, e aí, aí cada um que estiver ouvindo pode tirar disso que achar que dá para tirar, às vezes, se você estiver nessa jornada, você vai falar assim, ah, eu não tinha pensado nisso, ou ah, eu posso fazer isso também, e assim por diante, então é isso, essa é a minha ideia para os próximos vídeos, eu vou tentar contar a minha história, a história de como eu comecei a trabalhar com arte erótica desde o começo, e como que você, o que que eu acho que pode ser útil, o que que eu acho que pode ser uma informação útil caso você também esteja querendo fazer a mesma coisa ou só esteja procurando uma forma de, né, algum tipo de trabalho, uma forma de ganhar dinheiro, porque não são muitas as coisas que tem que você consegue simplesmente ficar bom, realmente aprender a fazer só por você mesmo, e a arte meio que tem essa vantagem, assim, você não precisa de um curso caro, você pode fazer se tiver o dinheiro, porque o curso é ruim, eu nunca fiz nenhum curso, nem nada do tipo, mas com certeza é útil, pode ser útil para várias pessoas, mas você não precisa necessariamente, você tem muito conteúdo online, tem muito tutorial online que dá para você aprender sozinho. E é isso, eu vou começar do começo agora e contar como que eu comecei e como é que foi tudo, beleza? Vamos fazer isso. e aí e aí Obrigado.